Música Essa é a operação Tapa Buracos aqui no bairro Coab, um conjunto Coab, né? Um conjunto Coab que é bem grande, que a gente já chama de bairro, mas é o conjunto Coab que fica dentro aqui da Nova Caxias. É um bairro grande. Os trabalhos da operação Tapa Buracos seguem acontecendo, depois de passar pela Avenida Alexandre Costa e também pela Vila Lobão, ali a Rua do Mangueirão. Agora chega aqui, já passou ali algumas ruas também da Nova Caxias e agora chega aqui a Coab. Trabalho intenso aí da infraestrutura. Tapa Buracos. Fim. Tapa Buracos. Abertura Obrigado.